Então, para executar a subtração, nós vamos utilizar o mesmo procedimento da adição, só que com um sinal negativo. Então, tecla branca, abro colchetes, tecla branca de novo, mais um colchetes, vou escrever a minha primeira linha, 3, 0, novamente dou um espaço aqui, e tecla branca, novo colchete, 4 e menos 7, olha ele aqui, trocando o sinal, dou um Enter, ele entrou com a minha primeira matriz, minha segunda matriz, tecla branca, colchete, tecla branca de novo, colchete, vou lá, 1, espaço, 2, não pode teclar Enter aqui no meio do caminho, senão você vai perder a sua matriz, abro novamente um colchete, 0 e menos 2, então, 2, menos, Enter, basta para poder fazer a subtração, tecla no sinal de menos, e aí ele trouxe para nós o resultado da subtração das duas matrizes. E até o próximo!